Olá pessoal, o meu nome é Thiago Leonardo e eu sou o responsável pelo canal Thiago Leonardo Versões que vocês estão assistindo agora. Bem, esse vídeo é como se fosse uma breve apresentação sobre o canal. Bem, meu nome é Thiago Leonardo, então sou eu que sou a pessoa que grava todas as versões que vocês veem aqui, com o nome de Thiago Leonardo Versões e também sou eu que produzo os vídeos. Dá a impressão que são duas pessoas, o Thiago e o Leonardo, mas não, o meu nome é o nome composto, então, Thiago Leonardo sou eu. O meu canal, eu comecei a postar vídeos no YouTube a partir do ano de 2008 e comecei com um canal chamado Amigo Big. Esse canal, devido a direitos autorais, na época em que o YouTube estava mudando os seus parâmetros de questão de direito autoral, ele foi, infelizmente, deletado. Então, eu fiz, em 2010, esse novo canal chamado de Thiago Leonardo Versões. Eu faço versões desde os 14 anos de idade e, como nessa época não existia ainda a internet de maneira que fosse acessível a todos, tudo que eu escrevia, eu colocava em papéis e guardava esses papéis. Então, o motivo pelo qual comecei a fazer versões, na verdade, foi por causa da cantora Mariah Carey, a qual eu sou fã. Eu ouvi o primeiro CD dela, que foi o Butterfly, e eu apaixonei pelo CD, então, eu quis fazer versões de todas as músicas do CD. Fiz as versões de todas as músicas do CD e aí começou essa paixão que eu não sabia que eu tinha, esse talento, né, pra ser um letrista. Então, eu comecei a escrever, escrever, escrever e, então, dos meus 14 anos, até hoje, eu não parei de escrever. Atualmente, eu estou com 30 anos, né, um tanto maduro. Não, maduro ainda não, estou quase lá. Estou no meio, né, e estou com 30 anos e fazer versões, pra mim, é uma maneira de me desestressar, de me deixar relaxado, de me fazer ficar feliz. Eu não vejo isso como... Pra mim, não é uma tentativa de ser famoso, porque eu sou uma pessoa muito realista, né, e eu sei que existem pessoas que nascem com um talento realmente com uma luz diferente pra fazer sucesso e estar lá em cima, nascem com voz e várias outras coisas. E eu sei que eu tenho um talento de escrever especial, é uma coisa de família. Minha mãe escreve, a minha irmã também escreve, a minha irmã gosta de escrever mais textos, poemas, a minha mãe... Desculpa, novelas. Minha mãe gosta de escrever mais poesias e poemas. E eu sou apaixonado por música, então escrevo músicas. Então, eu fiz o meu canal em 2010, né, refiz, na verdade, em 2010, esse novo canal Tiago Leonardo Versões. A princípio, com vontade só de compartilhar as minhas versões, mas pra quem acompanha o canal, vê que não é só isso que tem. Eu tenho algumas referências de algumas versões, de algumas músicas que a gente acha que é música brasileira, né, mas é uma versão, é uma música original brasileira, mas é uma versão. Eu tenho uma sessão voltada pra isso. Também tenho uma sessão de vídeos que são 10 músicas, que são músicas que, de alguma forma, eu gosto muito, que fizeram, que fazem parte da minha vida e que eu tenho vontade de compartilhar com vocês através dessa lista de 10 músicas. Então, como eu estava falando com vocês, pra mim fazer versões é uma coisa muito natural, eu gosto muito de fazer isso. E é um dom que eu considero como um dom. E o canal, ele começou bem pequeno e, à medida que ele foi crescendo, eu fui vendo quão grande é o número de pessoas, principalmente de adolescentes, que escrevem música, que fazem versões. E muitas vezes eles não têm como, não sabem como vão postar isso, não sabem como vão compartilhar isso com outras pessoas. Eles têm o desejo, mas não sabem como fazer. E eu fui conhecendo muita gente legal, tenho conhecido muita gente legal, compartilhado o meu material com elas, elas comigo. A gente faz dueto, algumas pessoas a gente troca ideias e isso é muito legal, isso é muito gostoso. Porque a gente acaba criando um círculo de amizade muito, muito legal, né? Muitas pessoas têm alguns preconceitos sobre versão, acho que quem faz versão é porque não tem condição de criar uma música própria, mas isso é mentira. E muitas pessoas realmente têm os seus ídolos e têm as músicas lá, então pensam, ah, eu não vou, eu não quero nada além do original. Mas assim como tem aquele ditado, na natureza, nada se cria, tudo se transforma, assim também as músicas podem ser transformadas, letras podem ser transformadas. Eu não acredito que a versão é uma maneira marginal de tratar a música, de maneira alguma. Eu acho que a versão, o cover em si, ele serve para mostrar para as pessoas que existem vários caminhos que levam a vários outros caminhos, né? Então a música também, ela é assim, ela pode ser criada e recriada várias vezes. Óbvio que às vezes não fica tão legal quanto o original, pode acontecer. Mas na minha opinião, a intenção da versão nem é ser melhor do que a original, mas é sim de trazer aquela melodia, aquela canção para a nossa linguagem, fazendo com que ela também tenha um sentido especial para quem ouve. Então, para mim, é um prazer, adoro fazer versões, também escrevo minhas músicas próprias, tenho minhas músicas próprias, canções que eu mesmo escrevi. E eu acho que tudo, criar é uma coisa que a gente não deve se restringir a parnanzianismo, né? A métricas, a formas, acho que a gente tem que deixar a nossa mente viajar e fazer o melhor que a gente sabe fazer, né? E o legal do YouTube é isso, que existem várias pessoas fazendo várias coisas, ou seja, as pessoas, elas têm um canal delas, que elas podem compartilhar o que, para elas, aquilo é uma coisa muito importante, é uma coisa de grande valia. Elas não precisam depender da Rede Globo, do SBT, ou de qualquer outra rede de televisão, para mostrar o que ela acredita que ela sabe fazer bem, né? Óbvio que tem uma mão dupla aí, que algumas pessoas vão falar, tá péssimo, tá horrível, né? Algumas são mais extremas, fala, se mata, mas eu acho que, para quem quer compartilhar com o público, também tem que, né? Se comprometer a ouvir a voz do público. Nem sempre essa voz é verdadeira, porque muitas vezes as pessoas criticam com vontade realmente de criticar mesmo. Elas querem derrubar aquela outra pessoa que está do outro lado do PC, né? E aí cabe um pouco de razão, né? Um pouco mais de inteligência da nossa parte, para não misturar as coisas. Mas, então, eu utilizei esse pequeno vídeo para apresentar um pouco mais de mim, para vocês. Falar um pouquinho do canal, acho que falei bem pouco, mas é mais ou menos isso. E é isso aí, pessoal. Então, gostaria que vocês se inscrevessem, quem gosta. Quem não gosta, também fique livre para comentar. E nós estamos aí compartilhando e trocando ideias, compartilhando e trocando sentimentos, porque a música é sentimento, é uma obra de arte linda, maravilhosa, que a gente tem que saber apreciar, né? A música não foi feita só para fazer download. Ela foi feita para ser apreciada, assim como uma escultura, uma poesia e várias outras coisas. Então, a seguir, esse sou eu, Thiago Leonardo. E prazer em conhecê-los, para quem está me conhecendo agora. E tudo de bom. Beijo, tchau para vocês. Até mais.